E agora vamos dar voz a mais um cientista, desta vez é Jorge Palmeirinho, biólogo e professor da Universidade de Lisboa. Tem feito investigação, fundamentalmente, sobre a ecologia de morcegos. Vamos ver. Olá, boa tarde, bem-vindo ao Festival de Ciência. Muito boa tarde. Boa tarde. Professor, os morcegos são uma espécie odiada por uns, amada por outros. Como é que se pode explicar a importância da conservação desta espécie? Espécie é o melhor grupo de espécies, não é? Grupo de espécies são muito. Porque há milhares de espécies, há 1.400 espécies de morcegos no mundo e 28 em Portugal. Portanto, é muito importante fazer a investigação sobre eles e protegermos os morcegos, porque são um grupo animal com uma biologia absolutamente fascinante. A evolução gerou nestes animais, nos morcegos, soluções únicas como, por exemplo, o voo ou a capacidade de orientação no escuro, utilizando um sofisticado sistema de radar que inspirou e tem inspirado o homem no desenvolvimento, por exemplo, de radares que, apesar de tudo, continuam a ser muito inferiores àqueles que os morcegos conseguem utilizar. Mas mais importante de tudo isto é, provavelmente, o enorme papel que os morcegos desempenham tanto nos ecossistemas como os serviços que eles prestam para este homem. São, por exemplo, importantes agentes de polinização e de dispersão de sementes, sendo, por isso, necessários, fundamentais para a regeneração das florestas e das savanas tropicais. Eu tenho aqui um pequeno exemplo desta associação entre morcegos e algumas árvores. Isto é o que, exatamente, professor? O que é que estamos a ver, professor, neste momento? É um fruto de baobá de um imbondeiro, portanto, que é uma espécie, ela própria, uma árvore fantástica que mistura o facto de ser enorme com uma grande beleza, beleza e vulgar, mas este fruto resultou, muito provavelmente, da polinização de uma flor de imbondeiro por um morcego. Ora, os frutos de baobá são riquíssimos em nutrientes e são muito utilizados como alimento em África e, cada vez mais, também na Europa, onde são considerados um superalimento. Portanto, temos aqui um superalimento que é produzido graças à colaboração dos morcegos. Professor, e no Centro de Ciência Viva do Alviela, o Centro de Ciência Viva do Alviela está perto de um dos abrigos mais importantes de morcegos em Portugal, é verdade? É verdade. Portanto, o Centro de Ciência Viva está localizado perto das grutas do Alviela e aquele complexo de grutas inclui várias, alberga muitas espécies de morcegos, várias espécies de morcegos, das mais ameaçadas da Europa e, como tal, é um local particularmente importante que foi bem aproveitado pelo Centro de Ciência Viva do Alviela, que fez uma exposição interativa sobre morcegos. Recomendo. Professor, foi um prazer tê-lo neste Festival de Ciência Online e fica também a visita para visitarem o Centro de Ciência Viva do Alviela. Obrigada.